Vou mostrar pra vocês as várias maneiras de usar essa blusa, vou ensinar o passo a passo no final do vídeo, fica comigo até o final pra vocês verem. Você pode adquirir uma seda como essa na Casa Boa Vista, mas olha como fica bonito, tem várias possibilidades de uso, tô mostrando bem devagar pra vocês. Dá pra usar assim, com a amarração ao lado, olha que lindo, vou mostrar agora com uma outra amarração na frente, ó, também, muito fácil de fazer, fica comigo até o final que vale a pena, você pode usar o crepe, a seda pura, ó, na Casa Boa Vista você encontra seda pura, olha que lindo, agora eu vou mostrar como faz. Você vai precisar de dois retângulos de 47 centímetros por 1 e 70, pelo menos, pode ser menos a medida, vou deixar uma outra opção aqui na descrição, localiza o meio, marca 20 centímetros pra um lado, depois marca 20 centímetros pro outro lado, ou seja, no total é 40. Agora você vai marcar mais 20 centímetros de um lado e depois mais 20 centímetros do outro lado. Atenção, printa a tela pra entender, você só vai costurar os 20 centímetros de cada lado, a parte central você não costura, então os 40 centímetros você não vai costurar, você só vai costurar 20 centímetros de cada lado, eu vou costurar e já vou mostrar pra vocês como vai ficar, lembrando que eu já tinha feito o acabamento, tá? Ó, é isso, a parte que costurou realmente é 20 centímetros, salva pra você não.